Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o nosso fim de semana, mas dessa vez o fim de semana vai ser bem legal. Vai acontecer lá na nossa outra casa, no Andradina, o Arraiar do Carlão, fora de época. É uma festa junina que a gente faz, convida toda a família e os amigos pra comer, beber, ficar de boa. E eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Eu estou aqui em casa arrumando as coisas, ali tem bolsa, mochila, já coloquei algumas coisas no carro. E vou compartilhar tudo com vocês. Agora de manhã são 8h40, eu vou lá pra minha sogra pra gente fazer um caldo de vaca tolada lá. E quando o caldo estiver quase pronto, a gente vai levar lá pra outra casa que é pertinho. Então eu vou compartilhar tudo com vocês, espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostar de vídeo desse tipo. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da família. Me seguir, me acompanhar pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir o nosso fim de semana, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, chegamos aqui na minha sogra. Mas acho que ela foi ali no mercado rapidinho com algumas coisas que tá faltando. E é isso. E antes de vir pra minha sogra, eu passei nessa lojinha aqui, ó. HG Presentes. E comprei umas coisinhas que faltavam pra levar. Comprei uma cola, porque a gente fez as bandeirinhas e precisa colar. Comprei um barbante. Não sei quantos metros tem. Mas é barbante, dá pra fazer as bandeirinhas. Um saco de balinha, né? Porque eu tenho aqui pra dois dias que as crianças lá precisam de uma balinha, né? Eu esqueci de trazer nas minhas maquiagens a cola de cílios. Aí eu comprei latinha. Essa aqui da MacriLan, que eu sempre uso. Ela tá mais cara. Eu compro na internet de seis reais. Mas como era de emergência, né? Aí eu já comprei lá. Pra mim usar e colar meus cílios de noite. Fica bonita. Comprei uma esponjinha nova, gente. Eu achei esse modelinho tão bonitinho, diferente. Eu sempre tenho de gotinha, né? E esse é tipo da Mariana Saad, o modelo, né? Aí eu vou molhar ela depois, ver se ela cresce também. As que eu compro lá sempre crescem, são boas. E é isso. Foi isso que eu comprei lá na Gajeta. Vem pra gente levar lá pra casa. Cheguei aqui na minha sogra, mas não dei ninguém. Só tá eu e os meninos. Mas ela deixou a chave ali. O caon já abriu a porta. Fala oi. Oi. Tá querendo o quê? A boinha? Cadê a boinha dela? Olha esse cabelo da Maria Bertânia. Olha aqui, meu amor. Manda um beijo ao pessoal. O pessoal que é um gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui, ó, tô fritando a cebola pra poder fazer a costela, pra fazer o caldo, ó. Duas panelas, tá fritando a cebola. Aqui, ó, já temperei essa costela aqui, e eu vou fazer em duas panelas as costelas e depois a mandioca também. Colocar mais cebola. Gente, ó, já coloquei a costela aqui pra fritar nessa primeira cebola que eu tinha colocado, porque ela tava bem dourada. Essa aqui aí já tá branca, vou deixar ela ficar bem pretinha, vou pingando água enquanto isso. Tô usando esse fogãozinho aqui, ó, que é do Amigo do Carlão. Pra eu lembrar... Ó. Ah, é do Amigo do Carlão do André, esse fogareiro é muito bom. Aí aqui tá fritando já um pouco da costela, aqui tá a cebola pra pôr a segunda. Aí eu deixei esse pouquinho aqui de costela pra pôr nessa segunda. Nem sei se vai caber nessa panela. Vou ter que dar um jeito. E agora eu vou comer, que eu nem tomei café da manhã. Comer um pãozinho de milho com requeijão e refrigerante. Ó, gente, coloquei aqui já a costela, deixei ela dar uma fritada, já joguei a água, coloquei um caldo de carne. Já vou pôr pressão nela. E aqui tá a outra cebola, que é agora que ela tá começando a dourar, ó. Tá vendo? A gente põe com a cebola bem douradinha, porque aí a carne fica bem escurinha, bem moreninha mesmo. Depois o caldo fica aquela coisa maravilhosa. E é isso, vou pôr pressão já e deixar ferver. E aqui eu já vou jogar a carne já já. Gente, as panelas já estão, as panelas já estão pegando fritão, né, com a costela. Aqui minha sogra colocou o milho da canjica de molho, que ela já vai pôr pra cozinhar. E ó, a criançada tá toda ajudando também, ó. Eu vou ajudar. Você tá ajudando, meu amor? Cuidado pra você não rasgar. Ó, a gente cortou ontem à noite algumas bandeirinhas de papel de seda e de livro, velho. Aí eles estão colando, ó. Aí tá colando uma assim, uma não. Uma colorida e uma normal. Pega uma dessa branca aqui, isso, pra você colar. Dá uma pra ela, calma, pra ela ajeitar. Ó, o Ruanzinho. A Sofia quer ajudar, gente, mas não dá conta? Aí fica atrapalhando o serviço render. Aí eu vou tirar, aí vou dobrar ela, guardar direitinho e levar pra gente esticar lá, né, Calma? Aí nós vamos depois do almoço. Ó, o Juan tá ajudando. Ó, cadê minha princesa? Já tá passando cola aí? Depois vai sobrar cola, a gente faz slime. Slime! Bate aqui! Slime! Slime! Bate aqui! A avó deve ter sabão líquido. A mamãe tem também. Olha isso! Daqui a pouco eu vou marrar outra, tá? Na hora que vocês acabarem, vocês me chamam, tá? Tá. Gente, aqui dentro, ó, tá cozinhando mandioca nessa panela. E nessa aqui, milho de canjica. Porque minha sogra tá fazendo a canjicada. E eu tô mais ou menos fazendo o caldo, mais ou menos. Porque ela também tá me ajudando. Aí essa aqui tá as mandiocas, que tem dois quilos de mandioca cozinhando. Aqui tá um quilo de milho de canjicada. E vai fazer... E lá de fora eu mostrei pra vocês duas panelas de costela. Gente, já desliguei a costela, ó. A gente vai tirar o caldo, pô, pra esfriar, pra tirar a gordura de cima. Mas olha isso! Tá soltando do osso a costela. Olha que delícia! Aí aqui, ó, a outra panela, o Carlão já até sacudiu. Olha como que já ficou. Só tirar o osso e já tá bem desfiadinho. Só tirar o osso, olha isso. Aí essa aqui é a primeira panela. E essa aqui a gente vai tirar a água e sacudir também pra dar uma desfiada. Gente, olha aqui o Carlão sacudiu pra mim. Eu tirei a água da panela de pressão. Colocamos na geladeira pra tirar a manteiga, né, de cima. E o que sobrou da carne, o Carlão bateu na panela de pressão. Olha isso! Tudo desfiadinha. Aí é só catar os ossos e tirar pra gente fazer o caldo de vaca tolada. Que delícia! Fizemos isso com essa panela maior e com essa menor também. Já tá prontinho. Depois é só montar. Gente, estamos indo ali no fundo almoçar no avô do Carlão. E eu já deixei a costela ali pronta. Depois é só montar o caldo. Os meninos também estão vindo. Cadê a minha princesa? Oi! Olha a minha bolsa! Mostra pro pessoal sua boneca bonita. Olha a minha bolsa! Cadê a sua filha? Como que ela chama? Luiz. Não, é sua filha. Ela não é a Gigi? É. Igual a Gigi. Mamãe, tá a Gigi descolada? É a Gigi descolada. É isso, gente. Vamos almoçar aqui e depois voltar a todo vapor pra fazer o caldo. Almoçar pra depois voltar ao trabalho. Gente, acabei de almoçar. Bate aquela bad, né? Mas agora eu vou ter que voltar ali pra continuar fazendo as coisas. E já vou lá pra casa rapidinho já. Logo logo. Bora! Ó, gente. Ó, gente. Esse aqui é o caldo da costela que a minha sogra pôs na geladeira. Olha o tanto de manteiga que a gente vai tirar pra não deixar no caldo. Olha isso! Minha sogra aprendeu a fazer isso agora. Toda vez a gente tira, põe na geladeira e tira essa manteiga, ó. Gente, olha só o tanto de manteiga que a gente tirou do caldo daquela panela grande de costela, ó. A gente coloca na panela e põe ela no congelador pra poder sair, ó. Olha só. Hã? Na Sofia. Ah, na Sofia, né? Aí a gente coloca no congelador e aí a gordura sobe, ó. Aí a gente tira essa gordura e usa só o caldo mesmo, ó. E é isso. Gente, já estamos indo lá pra nossa casa lá no Andradina. Estamos no setor industrial e entrando no bairro. Gente, chegamos aqui na nossa casinha do Andradina. O terreiro tá bem limpinho assim, né? O Carlão capinou, deixou só as plantinhas. Aqui tá nosso carrinho. Aqui tá uma fogueira que ele fez, né? Pra nossa festa junina fora de época. Arrumou o fio também pra não ficar no meio. E aqui tá nossa casa, ó. Vou mostrar pra vocês. A Sofia tá ali. Churrasqueira. Ele alugou umas mesinhas pra pôr aqui também. Essa churrasqueira é o amigo dele que deu pra ele, o Anderson. E é isso. Aqui, ó. A gente veio e lavou. Só que hoje eu vou só jogar uma aguinha pra baixar a poeira. Passar um paninho lá dentro da casa. A casa é enorme. Isso aqui é a porta da sala. Tá vendo? É bem simples. Rústico mesmo. É, que maravilha. Olha o tamanho desse terreiro, gente. E olha que ele vai até lá na frente ainda, assim, ó. Porque esse muro é no meio do terreno. O restante é a área verde, né? Mas é da gente também a área verde. E é isso. Agora eu vou, mãos à obra, vou dar um banho nessa divina. Porque ela quer um mamazinho. Vou dar um banhozinho nela pra ela tomar banho e dormir. E vou passar um paninho aqui, ó, na casa. Pra gente deixar arrumadinho, ó. E é isso. Fui. Gente, já acabei de lavar tudo. Colei as bandeirinhas lá. Acho que não vai dar pra vocês verem, ó. Dá pra ver agora, ó. Colei as bandeirinhas, mas o Cauã. Dei banhozinho numa princesa. Quem já tá pronta pro Arraiar fora de época? Arraiar em agosto, hein? E eu sou a Maria Chiquinha. Você é a Maria Chiquinha? Faz um bico de Maria Chiquinha pro pessoal ver. Olha que Maria Chiquinha mais linda, gente. E agora, gente, ó. Já instalei aqui, ó. O gareiro, o gás. Trouxe a geladeira pra fora. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem de bom. Ó. No congelador tem duas caixinhas de cristal. Tem as mandioca que tem que pôr pra cozinhar. Aqui, ó, gente, tá cerveja, mandioca, carne, alguns refrigerantes. Mais cerveja, mais cerveja. E aqui eu já vou pôr o caldo. Só falta misturar. Numa dessas panelas tem a mandioca cozidinha com caldinho. E na outra, costela já desfiada, sem osso. Só juntar, fazer o caldo ali. A gente já trouxe pronto, porque aqui é muita poeira, né? Um lugar muito roça. E ó, quem chegou. O dono da festa. É o dono da porra toda. É o dono da porra toda. Você não tá ouvindo a música? A dona da porra toda. Eu sou o dono da porra toda. Eu sou o dono disso aqui tudo. Vamos ver, Maia, agora? Eita. Eu quero filmar... Eu vou inaugurar. Eu quero filmar você mais tarde. Eu quero filmar você mais tarde pra ver, pro povo ver. Eles já te viram ser tonto nesses vlogs, já. Mamãe, tá tudo bagunçado. Mas depende, não pode ficar fácil filmar qualquer hora, não. Né? Eu vou tomar meu banho também, lavar meu cabelo. Tá bagunçado? Tá tudo bagunçado. Ah, a cama pra você deitar tá bagunçada? Vai lá que eu vou fazer a sua mamãe, tá? Dá. Gente, já despejei aqui nessa bacia a mandioca. Tô amassando ela pra ficar bem pequenininha os pedaços, né? Porque é caldo. E ó, aqui já tá a costela com o caldo dela mesmo, que a gente tirou a gordura como eu mostrei pra vocês. Aí aqui eu já joguei uma cebola ralada, né? Pra gente sentir gosto. E agora eu vou jogar a mandioca, né? Aquela mandioca que tá ali, temperar com os temperos e tá pronta. Olha como ficou bonita a costela, ó. Bem desfiadinha, com bastante caldo. E ali tô cozinhando mandioca pra comer com carne assada. Tô trabalhadeira hoje, hein? E é isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, olha só como estou, fiz uma Maria Chiquinha no cabelo curto, nossa, adorei esse cabelo. E fiz essa make rosinha combinando com o meu look, vou pedir uma calma pra mostrar pra vocês, tá? Meu pai já tá ali, a Sofia já tá ali também. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.